Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o ViewWorld, na nossa tribo das crianças despreparadas, e bom, chegou num momento aqui do jogo que eu já posso dizer que, de fato, nós entramos no late game do jogo aqui, e para quem acha que o late game do Oxygen Not Included é arrastado, é porque não conhece o do ViewWorld, o do ViewWorld e as últimas pesquisas aqui, além de elas serem completamente demoradas para serem feitas, elas exigem uma quantidade muito grande de recursos, geralmente muito aço, vai exigir muito aço aqui, e componentes, e são recursos que eles não são renováveis, né, tipo, eu posso até, mais para frente aqui, quando eu chegar nessa parte aqui, ó, eu tenho o multi-analisador aqui, depois eu vou para a perfuração subterrânea, né, e scanner de penetrador subterrâneo, né, eu posso ir evoluindo para conseguir pegar material de dentro da terra, né, de baixo da terra, mas ainda vai demorar um pouquinho para chegar lá, que eu tenho que seguir aqui a lista de pesquisas, né, falar nisso eu terminei a torre de canhão, mas ela é bem cara, ela custa 350 de aço, ela é ótima para fazer defesa, é, uma pré-defesa, né, para você se preparar pelo lado de fora, principalmente contra os, os, os sepers, né, principalmente contra os sepers, colocar duas pelo lado de fora, de cada lado, nos quatro lados da base, ajuda bastante. Essa parte do jogo aqui, inclusive, é a parte que chega, que normalmente a maioria dos jogadores optam pelo, pela colônia dentro da montanha, né, essa é a parte do jogo onde o pessoal opta por, pela colônia estar dentro da montanha, porque é nessa parte aqui que as invasões começam a ficar complicadas, por exemplo, se eu tomo uma invasão aqui agora, por exemplo, dos sepers, né, dos sapadores, e eles vêm por aqui, eles vêm por, sei lá, três localidades diferentes, é, os sepers, eles sempre vão vir atrás da cama, tá, então eles sempre vão tomar um caminho reto até a cama, eita, tá aberto aqui, caramba, esse bicho aqui, ele podia ter fugido e não fugiu ainda, já dá para construir aqui, é, então, peraí, deixa eu mostrar para vocês aqui, aqui, então, qual que é a minha ideia aqui, é que eu não tenho aço por enquanto, mas a gente vai ir atrás desse aço aqui, a minha ideia é produzir pelo menos essa torre aqui, ó, a torre de canhão automática, essa área de dentro é a área que eu não consigo atacar, tá, e a área de fora é a, é a área que eu consigo atacar, então, minha ideia inicial seria, aqui não, né, porque aqui é a entrada já, os caras podem chegar até aqui, né, mas, por exemplo, é, defender essa área aqui com uma, por exemplo, aqui, ó, uma aqui, e aí a outra iria aqui nessa área aqui, ó, para pegar a outra diagonal ali, então, teria que proteger a área de fora, né, a outra viria aqui por cima, ó, para proteger essa outra área, e a outra viria aqui, então, com isso, eu tenho, eu teria uma cobertura completa de todos os lados, né, e aí, talvez, eu só não faria embaixo, porque embaixo, eu conseguiria segurar os sappers muito facilmente por essa área aqui, né, então, o que eu faria, eu colocaria uma aqui nesse ponto aqui, ó, colocaria uma nesse ponto aqui, por exemplo, tá vendo aí, os sappers, o máximo que eles viriam seria por aqui, ó, por esse caminho aqui, e aqui, eu conseguiria defender rapidamente, porque os meus, os meus colonos estariam aqui nesse ponto, então, aqui, iria mais um aqui ainda, tá, isso sai muito caro fazer esse tipo de defesa, e é por isso que eu tô falando que é a parte que o pessoal opta por, por estar dentro de uma montanha nesse momento, porque defender o lado de fora da base é bem complicado, fora isso, ainda tem que passar eletricidade pra isso, né, não é uma coisa muito fácil, não, de se fazer, vai muito componente, vai ser esse componente, cada um, o plaste aço até que é fácil conseguir, mas o aço, o aço é complicado, ó, e eu teria agora que limpar essa área aqui, ó, isso aqui eu tenho que desconstruir, na verdade, isso aqui é parede, né, essa área aqui, opa, aqui não, e eu tenho que escavar isso aqui pra pegar essa área aqui inteira de plaste aço, ó, aqui também, é, eu preciso de aço, mano, eu preciso de muito aço agora, aí eu tô até com bastante componente durante esse período aí que, que, que eu fiquei esperando as pesquisas acontecerem, eu consegui fazer umas negociações, que deu pra comprar bastante componente, né, deu pra fazer várias trocas aí e pegar bastante componente, foi a maior parte das minhas coisas também, pode ver que tá quase vazio aqui, ó, colete de artilharia de defunto, isso aqui era pra tá sendo processado aqui na fundição, fundir roupa, fundir roupa de defunto, qualquer roupa, desde que não seja limpa, ou que nunca for usada por um cadáver, que estranho, o Alexandre tá dormindo, bom, deixa ele acordar, bom, enfim, é o que eu tava falando, já estamos de fato, na verdade, acho que desde o episódio retrasado, a gente já tava no late game, mas isso aqui é uma parte que realmente, na hora que chega nessas pesquisas aqui, eu acho que, na verdade, o late game do jogo, ó, eu considero, por exemplo, aqui fica bem dividido, né, mas eu considero o early game do jogo, toda essa parte aqui, inclusive a parte da eletricidade, eu considero o early game do jogo, acho que a eletricidade é imprescindível no jogo, desde o início, tá, mesmo no modo tribal, quanto mais rápido você chegar na eletricidade, melhor, eu demorei um pouco mais, porque eu tava seguindo uma regra que eu mesmo impus, né, mas, aqui na micro eletrônica, micro eletrônica seria o mid game, né, seria a parte do mid game, onde eu tô agora, e do multi analisador pra frente, é late game, tá, dessa parte aqui pra frente, já pode ser considerado late game, que são pesquisas realmente bem difíceis de conseguir ser feita, quando você tá no, no, no tribal, né, no modo tribal, bom, mas vamos lá, chega de falatória, eu preciso conseguir aço, eu coloquei aqui pra fazer umas esculturas, as esculturas, principalmente a grande, elas dão bastante dinheiro, eu coloquei pra fabricar a escultura enorme ali, sempre que possível, e eu deixei de madeira, e de alguns blocos que eu tiver disponível, o bloco de calcário principalmente, vai valer uma graninha boa, se sair umas esculturas legal aí, tá, os outros blocos eu desabilitei, também desabilitei o aço, a jade, deixei só madeira, e os demais, beleza, e conforme vai saindo, inclusive, eu consegui vender duas esculturas, só nas duas esculturas, já deu mais de 1500 de prata, então faz uma baita diferença, vamos lá, eu já mostrei pra vocês qual é a minha ideia de defesa, o que eu pretendo fazer, os sapadores, eles evitam torres, eles evitam, então, aonde tem a torre aqui, onde tem o espaço de torre, eles vão evitar passar por aqui, então eles vão dar a volta, e vão tentar chegar no lugar, aonde não tem acesso, onde não tem torre mirando, então se eu sair colocando torre em volta, eu vou evitar que os sappers venham, na direção das torres, eu paralisei, não, estou em lento aqui, eu poderia tentar entrar por aqui também, tentar achar um pouco mais de aço aqui por dentro, sabe qual é o problema de eu fazer isso? É o mesmo problema daqui, por exemplo, que se eu deixar a temperatura ficar acima de menos 17, isso vai ocasionar do, de poder ter uma infestação, e os insetos, eles não ficam só parados lá esperando, eles consomem a lateral da montanha, até eles conseguirem sair e atacar alguma coisa, isso às vezes faz com que eles derrubem o teto da montanha, sobre a cabeça deles mesmo, e eles morram lá, eles ficam soterrados, mas não é muito comum de acontecer isso não, beleza, deixa eu ver aqui o que é mais, o que faltou, a pesquisa, eu já mostrei as torretas, só falta o teu aço para confluir ela, cápsula de transporte eu mostrei no episódio, acho que passado, mas já está tudo carregado aqui com combustível, eu coloquei o nível de combustível 75, mas como eu falei para vocês, a cápsula mesmo só dá para construir aqui, na lateral, então você constrói a cápsula, e a partir disso aqui você pode enviar as coisas para onde você quiser, animais, produtos, os próprios colonos, através de cápsula, você vai com a cápsula, mas você volta a pé, se você for com os colonos, então, esteja avisado, deixa eu ver, pesquisa, produção de medicamento, eu já estou produzindo, mas eu acho que acabou, acabou alguma coisa aqui, para produzir o medicamento, a medicina, eu preciso de, um de medicina natural, uma neutroamina, e três panos, eu suspendi a fabricação de penoxilina, que eu tenho bastante, e eu consegui comprar bastante neutroamina, eu tenho bastante pano, então, quem pode fazer isso aqui, é o Jefferson no caso, porque ele tem um intelectual alto, e tem fabricar alto, ah, o Jefferson não, desculpa, o Alexandre, que ele tem 17 de intelectual, e 17 de fabricação, então, ele seria o mais ideal, para continuar fabricando, a medicina, o que o pessoal está fazendo aqui, no quarto do que, mano, oi Jana, a Jana está meio voyera ali, estava rolando um troço ali, a Jana estava do lado ali, só olhando, deixa eu priorizar aqui, para continuar fabricando medicina, e o que eu posso fazer nesse momento, é começar a detonar essas armas, que eu tenho aqui, começar, deixa eu ver, se tem essa minigun aí, mas eu nem sei se eu vou, isso eu vou ficar evitando, por enquanto, porque o objetivo dessa série aqui, é mais as pesquisas mesmo, e mostrar o que, mais ou menos, cada coisa que faz, né, eu estou pesquisando agora, televisão tela plana, cinto escudo eu já comentei, cápsula de transporte, já comentei também, já fiz lá os dois, a torreta eu já comentei também, armas de precisão, já coloquei para fabricar, o rifle de precisão, só que vai muito componente, muito aço, né, e aí eu estou pesquisando agora, televisão de tela plana, eu já poderia ter construído, a TV de tubo, inclusive, e eu não sei, porque que eu não fiz, mas acho que ela vai muito espaço, acho que não vale a pena fazer ela, 80 de aço, 4 componentes, não é espaço, é recurso, é besteira gastar, isso aqui, eu poderia pôr ela aqui, se eu colocar ela aqui também, é, aqui está bem no caminho, um lugar bom para pôr ela seria aqui, ó, aqui seria um lugar legal, ela tem 3 de distância, né, de espaço, ó, chegou os comerciantes de combate, é bom que eu tenho um monte de arma para vender, e aí são meus aliados, né, alô, Beryl, vai lá, Jefferson, deixa eles chegar dentro da base, porque se eu, é, importunar eles ali, se eu fizer negociação ali, os itens vão ficar ali, então vou deixar eles entrar aqui dentro da minha base, negociar, vamos lá, e comerciantes de combate também no espaço, ó, cadê o Jefferson, aí, boa, então vamos vender tudo isso aqui, mano, eu não vou derreter para fazer aço não, vou vender mesmo, eu quero a grana, é, o lançador de fogo, mano, o lançador de foguete triplo está com 37%, está valendo 8, fazer o que, né, arco, beleza, vende a pistola, vende, 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 isso aqui foi tudo dos caras que saíram, que tretar aqui, né, vende, 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 vende o lançador de incendiário, vende, vou vender praticamente tudo aqui, metralhadora leve, essa é boa, mas eu vou vender, submetralhadora, eu tenho um rifle de assalto, que vale 52, vou vender, e tem uma minigun pobre, que vale 96, a minigun, ela é boa, mas ela, além de ela ser pobre, ela não está encaixando bem, aqui na minha base, ela é bom com corredor extenso, então acho que eu vou vender, ó, aqui tem um lança-carga, normal, e uma minigun excelente, olha o valor dessa minigun aqui, olha a precisão dela, de longo aconso, 22, do médio e do pequeno é 30, ela tem um alcance de 31, né, e um dano de 10, por tiro, o lança-carga aqui, tem um dano de 30, esse lança-carga, ele é tipo um rifle de assalto, só que ele carrega mais rápido, né, não sei, vamos lá, tem bastante ouro para negociar, mas, não, né, já esse ouro aqui, tem outra, deixa eu ver aqui, eles tem componente, tem umas bombas para vender, não, eles não tem componente, disfarce, eles tem medicina, medicina eu estou fabricando já, fala Shadow Storm Player, seja bem-vindo ao canal, obrigado por se inscrever, submetralhadora, mano, eu vou ficar só assim mesmo, só vou vender, não sei se eu pego essa lança-carga aqui, mano, a minigun é besteira eu comprar, mas essa lança-carga aqui, eu vou confirmar, e vou pegar o Jefferson, e vou ir lá no, vamos ver aqui, o que eles tem, ó, eles tem componente, cinco componentes, já vou comprar, 45 componentes deles, vamos ver o que eles tem de arma aqui, de bom, capacete catafrático, isso aqui é, vai demorar para eu ter, para eu poder fabricar isso aqui, viu, capacete de reconhecimento, também, mas, eles, eles tem mili, né, plasma e sword, mas eu tenho já, eles tem o projeto técnico de membros especializados, para a gente começar a melhorar nossos colonos, inclusive, é uma área que eu já poderia começar a me especializar um pouco também, né, que agora que eu estou fabricando uma medicina melhorzinha, eu já poderia começar a fazer uns implantes já, para colocar nos colonos, não sei, viu, mano, membros especializados, que que vai liberar, braço de broca, garra potente, e mão do campo, movimento, menos 8%, penetração de armadura, dano corpo a corpo, por segundo, 11, isso aqui é para o corpo a corpo, né, não vou comprar isso aqui não, mesmo sendo, um projeto técnico, eu vou cancelar, vou comprar não, e eu vou pegar aquela lança-carga, vou pegar, 935, confirma, subiu para 68 ali, quem vai equipar essa bagaça, cadê ela? Está aqui, está aqui, quem vai equipar isso aqui, é, atirar, 13, Jefferson 13, Caroline 13, Ieda 14, Alexandre já está com o rifle de precisão, em guia, pode ser em guia, né, ele que está saindo para caçar, beleza, zumbido psíquico, eita, que aconteceu aqui? caiu um pedaço de espaçonave, olha que legal, dentro da minha base, quase em cima do meu, da minha turbina, filho da mãe, deixa eu ver aqui, o que eu vou aprontar agora, eu tenho quanto de Jade, 417, poderia fazer uma escultura de Jade, vou fazer uma escultura de Jade, vamos ver se é o bichão mesmo, faltando energia, 127 de aço, aço está miguelando, é, eu poderia tentar achar aço na montanha, mas eu vou evitar, vou evitar mesmo, quem é que está responsável, por cortar as árvores, pela foda, em guia irritado, acho que eu vou remover essa área aqui, de fora aqui, porque eu acho que ela não está deixando o cara, ir fazer o que ele tem que fazer, juro em você em guia, eu acabei de dar uma arma da hora, não sei se você fica irritado mano, tiro certeiro, cara ó, ah não foi para o em guia, que eu dei a arma, verdade, animais, ok, deixa eu dar uma olhada, ele não conseguiu pegar o trumbo ainda, vamos matar uns asmas, matar o paca, o arg não, bode e ibex, peru, matar uns bichos aqui, para fazer mais comida, porquinho da índia não, mega preguiça não, matar os asmas não, então assim está bom, eita, que é a inversidade, seria um bom momento, eu preciso de aço, preciso de aço, para eu continuar, a evolução aqui do negócio, sem aço eu estou lascado, deixa eu ver, o que eu apronto aqui, levar o Jefferson, lá para o mundo, para o mundão, tão hostil comigo, é esses caras aqui, neutro mais 34, nonepovo, e esses vagabundos aqui, estão menos 46, de graça, de graça, eu peguei essa, deixa eu ver, essa missão aqui, laranja do nebo, informou, que uma coleção, dito e valendo, no valor de mil, papapá, três componentes avançados, caro, componente avançado, é caro, lança de insanidade psíquica, é aqui do lado, aglomerado de mecanoide, possível ameaça desconhecida, não, deixa quieto, não estou podendo fazer isso, agora não, ok, beleza, deixa rolar, se eu, se eu tivesse com um gameplay normal, eu estaria pulando, várias pesquisas aqui, que eu não precisaria, mas a gente está vendo, o máximo de coisa possível, armas de multibarril, é só para fazer a minigun, por exemplo, essa pesquisa aqui, é só para fazer a minigun, a minigun, ela é muito pontual, a maneira de usar ela, não é tão simples, ela não é uma arma, tão diferenciada, assim não, deixa eu ver aqui, ela tem um, é bem complicadinho usar ela, ela funciona bem no corredor, longo, entendeu, porque o objetivo dela, não é você mirar, o objetivo da minigun, não é você mirar no caro, o objetivo dela, é você atirar em um ponto específico, e quem passar no caminho, toma tiro, é assim que ela funciona, da melhor maneira, é assim que ela funciona, beleza, vamos cortar mais árvores, eu estou meio que dependente aqui, de começar, a pegar mais aço, eu estou achando estranho, do Randy não ter mandado, nenhuma invasão, nada pesado ainda, ele não mandou, é isso que eu estou estranhando, por enquanto, eu estou com medo, de perder essa base do nada, porque aqui, a gente está trabalhando, com o Randy, e o Randy vocês estão ligado, está saindo mais chocolate lá, saiu uma calça boa aqui, de artilharia, ficou tudo verde aqui, por causa da lâmpada, bom, vamos aguardar aqui, para ver se acontece alguma coisa, bom, então, o Jefferson, acabou de receber, a característica de negociante, então, o que eu vou fazer, eu vou pegar o Jefferson, ele vai ficar, 8 dias, se eu não me engano, com esse bônus, então, acho que eu vou pedir, uns comerciantes aqui, vou chamar o Império de Aroberion, e vou solicitar, uma caravana de comércio, de produtos variados, para eu comprar o aço, porque com essa característica, eu vou receber um, um bom bônus, vai diminuir aqui, de 61, vai para 46, ainda são aliados, só esperar eles chegarem agora, vamos lá, o Lebre foi autodomesticado, não, já passa a flacão, e eu não consegui pegar os múfalos ainda, tem dois múfalos aí, viajando aí no mapa, esse aqui ele vai, se ele ficar sem comida, ele vai, comerciante de produtos exóticos, no espaço, deixa eu ver aqui, se eu, aqui, o que que esse cara tem, projeto técnico, análise molecular, influência circadiana, eles tem ouro, quanto mais ouro eu acumular, melhor, caramba, eles tem muito ouro, 325, só que não é o momento para isso, não é o momento para isso, não, vamos vender a cerveja, ah não, não posso fechar esse negócio, com o Jefferson não, não ele vai perder o comerciante, deixa eu ver se tem alguma coisa, aqui de interessante, componente, é mais drogas mesmo, né, tem dois asnos, um elefante macho, ah não, ah, o estômago nuclear, peraí então, deixa eu cancelar aqui, é, Jana, não, Jana, é o Kenta, Kenta, eu quero vender a cachaça, vender o chifre de trumbo, isso me dá 1195, eu quero o estômago nuclear, e o estômago biônico, porque eu tenho, um cara aqui que está com o estômago zoado, isso me dá menos 1397, mas ainda eu tenho dinheiro para isso, eu quero esses dois estômagos aqui, confirma, ok, beleza, deixa eu dar uma diminuída na velocidade aqui, os estômagos caíram aqui, estômago biônico, um estômago artificial avançado, um conjunto de sensores, químico, digere eficientemente quase todos os alimentos, que contém energia, um sistema integrado, cicatrização de poeira, entreliça, repara automaticamente qualquer dano causado pelos poderosos ácidas, é melhor do que um estômago biológico, em quase todos os aspectos, beleza, esse é o biônico, qual que é a diferença para o nuclear, um reator micronuclear combinado com síntese química complexa, substitui a necessidade do corpo por energia alimentar, o alimento é necessário apenas para substituir a matéria perdida do corpo, reduzindo significativamente as necessidades de consumo do usuário, esse estômago artificial não pode ter intoxicação alimentar, no entanto, há poucos passos para proteger o reator, portanto, a radiação aumenta o risco de câncer, hum, fator de intoxicação, 0%, taxa de fome, 25% a menos, de taxa de fome, e o outro, o outro não tem nada, é só implantação mesmo, e caramba, eu tenho dois com estômago zoado, não tenho isso? Olho direito cortado fora, Jana, dedo médio mordido, ó, Carolira, estômago destruído, Alexandre, estômago destruído, enguia, nariz destruído, cicatriz de arranhão, é isso mesmo, eu tenho dois com estômago zoado, ok, então, vamos aproveitar e vamos finalizar esse episódio por aqui, e aí, a gente está aguardando uma caravana chegar para a gente comprar aço, vender algumas coisas e comprar aço, e aí, no próximo episódio, a gente já tenta fazer essas operações, espero que dê tudo certo, caramba, como está suja a minha base? que estranho, bom, a gente se vê no próximo episódio, valeu e, falou! é isso aí pessoal, se você curtiu, não esquece de deixar aquele like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações, e compartilhe nas suas redes sociais, aquele abraço, e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho